Olá, eu sou o Lucas Rocha, seja bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Solta a vinheta! Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com todo mundo, isso é muito importante para nós. Eu falo isso todo o vídeo, pois eu sei que você aí não é inscrito, nos ajude, pessoal. Não se esqueçam também das redes sociais, os endereços estarão aqui. O vídeo de hoje será sobre arranjos musicais. Hoje eu vou mostrar para vocês o hino 200. É uma composição que fiz para a orquestra, ela contém duas estrofes. Espero que vocês gostem. Não vou ficar aqui enrolando muito falando sobre arranjos, prefiro que vocês vejam. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com todo mundo, se inscreva no canal, deixe seu like, é isso aí, até a próxima, falou, até mais.